Olá, pessoal! Olá! Hoje aqui com o Dr. Rodrigo Silveira, psiquiatra, também especialista em infância e adolescência, que vai falar pra gente um pouco sobre Todd não existe ou existe. E essas crianças que desobedecem, desafiam, provocam, que tiram a pai e a mãe e os cuidadores do sério. Conta um pouco pra gente. Então, o que que acontece? Esse título é uma provocação, né? Pra chamar a atenção das pessoas, é uma espécie de provocação. É claro que o Todd existe, ele existe inclusive como um diagnóstico formal que pode ser feito isoladamente pelo DSM-5, o CID e tudo mais, né? Agora, uma coisa que a gente não vê, que talvez não exista, é um Todd de uma forma pura. E isso é um ponto que eu gostaria de trabalhar aqui. Que é o seguinte, essa coisa assim de ser provocador, isso é uma faceta que muitas pessoas têm. Coisa boa, por exemplo, um professor que é provocador e que tira o aluno da zona de conforto e que desestabiliza um pouco e ajuda o aluno a enxergar as coisas, por exemplo, de uma maneira diferente. Coisa boa, por exemplo, um repórter. Pô, um repórter, pra ser um bom jornalista, né? Ele precisa ser provocador, até um dos meus programas favoritos aí da televisão, não sei se existe ainda, era um programa chamado Provocações, que tem o Albujanra aí, vários vídeos muito legais aqui no YouTube. Então, o fato de provocar por si só, de ter esse perfil provocador, isso não é um transtorno, isso não é um problema. Agora, vejam o seguinte, que quando esse perfil, quando esse traço de personalidade, de gostar de provocar, vem acompanhado de um outro transtorno do neurodesenvolvimento, aí isso vira um problema. Como, por exemplo, no caso do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais o TOD. Como no caso do autismo, mais o TOD. Vê, por exemplo, assim, essa questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a parte aqui do córtex pré-frontal não funciona tão bem quanto poderia. Tem uma neurodiversidade, digamos, um funcionamento um pouquinho menos do que precisava ser, e isso influencia muito dessa criança, dessa pessoa, por exemplo, ter controle de impulsos, ter uma autorregulação, de saber esperar a sua vez, de conseguir se regular. Então, quando tu junta o fato da pessoa ter um perfil provocador, mais uma dificuldade de controlar os impulsos, aí isso sim é um problema. Entendo. Então, ser desafiador, ser provocador, pode ter seus lados positivos. O problema é que, quando associado com dificuldade desse controle de impulsos, a criança ou adolescente perde a mão. Ele acaba recebendo um feedback do ambiente e vai irritando as pessoas, que aí ele não consegue parar, e ele vai num ciclo de provocações, e acaba gerando muitos comportamentos inadequados em si e no outro também, e acaba desregulando todo o ambiente e tendo um monte de prejuízos e não sabendo direito depois como lidar com isso, né? A gente vê bem isso na prática, quando se busca ajuda. É um adolescente que, muitas vezes, ele não sabe como sair dessa. Uma família que também não sabe como sair dessa. É, e imagina assim, quando a gente junta, além dessa dificuldade de controle de impulsos muito comum no TDAH, imagina que junto com isso também, essa pessoa tenha pelo temperamento dela, pela natureza dela, uma raiva mais alta. Seja uma pessoa que tenha um temperamento mais raivoso. Então, tu junta um perfil opositor, né? Que gosta de provocar com uma dificuldade de controlar impulsos e com uma raiva intrínseca muito alta. E aí, de fato, isso é um problemão. Porque aí são crianças, são adolescentes que acabam sendo violentos, que acabam não conseguindo segurar essa raiva, acabam depois ficando muito tempo ruminando, pensando em questões de vingança. E isso, se não tratado, isso pode ter um desfecho muito complicado lá na vida adulta. Então, o que é importante entender, assim, que a gente precisa muito? Três coisas. A primeira delas, a gente precisa tratar o TDAH dessa criança, desse adolescente, pra que ele consiga aqui fazer o córtex pré-frontal dele funcionar bem, pra que ele consiga colocar o pé no freio e segurar os impulsos dele. Consiga segurar aquele ímpeto dele, quando for necessário, de ser um provocador e acabar não entrando numa situação difícil. E pra isso que a gente precisa dos psicoestimulantes. Importante lembrar de que o nosso córtex pré-frontal funciona muito à base de dopamina. Então, a liberação de dopamina nessa região aqui do cérebro vai fazer com que esse cara consiga controlar os impulsos dele. Além disso, quando a gente junta esse perfil com uma raiva muito alta, a gente precisa diminuir o drive dessa raiva. E aí que entram os antipsicóticos, como é o caso da risperidona, do aripiprazol. Agora, essa é a parte fácil, né, Maíra? Porque o mais difícil e que me parece que é o grande problema no caso do TOD, a gente precisa de tratamento comportamental e precisa com que as famílias façam coaching parental e aprendam a lidar com essa criança. Porque muitas vezes as pessoas acabam, desde pequenininho, reforçando aquele comportamento negativo e não permitindo com que essa criança desenvolva repertório de agir de outra maneira e nem de aprender a dosar essa tendência de ser um provocador de uma forma que seja, assim, boa pra aquela pessoa, que seja funcional, digamos assim. Então, essa seria a segunda coisa que tem que se fazer. Um treinamento das famílias e dos cuidadores. Você falou primeiro em medicação, depois treinamento e suporte psicoterapico pra família. É que eu falei, ó, medicação pro transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pra gente conseguir com que essa parte do cérebro funcione bem, pra que ele consiga aprenda a pisar no freio. Quando necessário, a gente diminuir esse drive da raiva, essa raiva intrínseca muito forte dessa criança, essa é a segunda coisa. E depois, a mais importante de todos, que tu aí é a nossa mestra, é no tratamento comportamental e é também no treinamento e na capacitação dessas famílias pra lidar com essa criança. E muito importante ser dito, na Inglaterra existem muitos estudos, assim, a respeito de custo-efetividade dos tratamentos, porque a saúde lá, basicamente, é toda pública, né? E o que os caras identificaram? Quando a gente tá falando do TOD com TDAH e que essa criança não recebe tratamento farmacológico, não recebe tratamento comportamental, ela vai acabar gerando muito mais problemas comportamentais e tendo custos com justiça, com dificuldades com polícia. Então, é muito importante entender a importância de tratar isso, né? É, porque é uma bola de neve que vai crescendo. Esse vídeo, nós fizemos muitas pesquisas e lemos muitos artigos ultimamente, inspirado numa discussão que nós tivemos com uma das coordenadoras da nossa clínica, que é a Iara, que trouxe esse assunto em pauta e o quanto nós estamos pensando nisso, porque precisamos tratar sintomas que são ainda sutis quando a criança é pequena, com sintomas opositivos desafiadores, porque depois, na vida adulta, esses sintomas da infância são precursores de um possível transtorno de conduta. E aí, isso é muito sério e muito grave para a sociedade, principalmente para essa família. Com certeza. E o que acontece? Da mesma forma que uma árvore, de um tronco simples, vão ramificando galhos e vão ramificando cada vez mais e mais galhinhos mais finos dentro do nosso cérebro, a gente também parte de construções mais simples para construções mais complexas no nosso circuito. E isso reflete, gente, no nosso comportamento, porque os comportamentos básicos que a gente adquire na infância, eles vão servir de modelo onde vão se estruturar todos os outros. Então, se o único reforçador social que uma pessoa desenvolve na infância é a provocação, e é uma provocação vazia, que não tem um objetivo maior, por exemplo, como do professor, que eu citei lá no início, ou do repórter, é uma provocação pela provocação, e essa criança não desenvolve outros repertórios para isso, isso tende a se desenhar de uma forma muito difícil na adolescência e na vida adulta. Perfeito. Então, tratamento medicamentoso para cuidar dessa raiva, desse drive, tratamento medicamentoso e comportamental para tratar lobo frontal, controle de impulsos, e tratamento comportamental para a família e para essas crianças e adolescentes conseguirem se proteger de pioras desse quadro no momento e no futuro também. Certo? Com certeza. Aproveitando, eu acho que é uma coisa interessante de dizer que eu vejo que tu fala no canal às vezes, que é o seguinte, que é o custo de não tratar. Quando a gente fala, por exemplo, da necessidade do tratamento, e principalmente do tratamento farmacológico para uma criança, que os pais se debatem muito com a questão... Ah, vou dar remédio? Não vou dar remédio? Mas tem efeitos colaterais. Pois então, não dar... Também tem um custo muito grande. E no TOD, com déficit de atenção e hiperatividade, isso fica muito evidente que o custo a longo prazo é gigantesco. Então, acho que esse vídeo é um vídeo interessante de as pessoas compartilharem... Com certeza, brilhante. Com certeza. Mandarem para famílias que estão precisando de ajuda e também dar um joinha, porque assim o alcance desse vídeo no YouTube fica maior. E mandem suas dúvidas nos comentários, porque nós vamos responder com outros vídeos, certo? Com certeza. Aqui no canal. E se quiser me seguir no Instagram lá também, fique à vontade, arroba DR Rodrigo Silveira. Legal. Abre umas lives lá para conversar com o pessoal sobre isso. Com certeza. Legal. Muito obrigada, Rodrigo. E tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri